A Prefeitura de Itabaiana deu início a obra de pavimentação asfáltica de 19 ruas no bairro Bananeiras. Na manhã desta quarta-feira foi realizada uma visita técnica com a presença de engenheiros da Secretaria de Obras, autoridades e moradores da comunidade. A pavimentação asfáltica que traz mais mobilidade para todos os moradores, para aquelas pessoas que trafegam aqui nesse bairro, fica mais bonito o bairro, fica mais seguro, com recursos próprios, recursos do próprio povo de Itabaiana. É essa a nossa marca, a marca do trabalho que com muita transparência a gente mostra ao povo de Itabaiana como é que é feita uma administração voltada para a população. Com recursos do próprio município, todas as ruas serão asfaltadas e o bairro será totalmente integrado ao centro urbano. A execução da obra se dará pelas principais ruas inicialmente e depois a gente está fazendo as ruas transversais. Primeiro faz a pintura de ligação em cima do pavimento que já existe, que é a pavimentação ao paralepípedo, e depois é aplicada a massa asfáltica. Depois vem a compactação de duas formas, a gente compacta com rolo liso e com rolo de pneus, que é para garantir tanto a compactação do asfalto como o acabamento do asfalto. É Itabaiana crescendo com o trabalho! Prefeitura de Itabaiana, mais forte, feliz e humana! Prefeitura de Itabaiana, mais forte, feliz e humana!